E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês E bom galera, é o seguinte Hoje nós vamos reagir ao canal da Luana A Luana tem muito tempo até que eu não converso com ela E tem muito tempo que eu ver que eu não reage ao canal dela É verdade Hoje é quarta-feira né, aquele dia ali do tema livre O tema tranquilo e pá E galera, é o seguinte, recadinho importante pra você aqui na tela agora ó Se fica barulho do vizinho, desculpa porque eu não posso ir lá e falar Ô vizinho, você pode abaixar, parar de mexer com a furadeira aí? Só um minutinho, por favor, pra eu poder gravar Não Bora lá começar aqui, já clica no like Se inscreve no canal, naquele pique, naquele naipão Não muda nada e .com.br Vamos lá, vamos ver se a gente vai dar risada O primeiro vídeo que a gente vai assistir aqui galera É o BTS em comerciais brasileiros Espero muito que esse vídeo não tome direitos autorais Ai É, comentem se quiserem parte 2 Luana, eu quero parte 2, nem vi o vídeo ainda Vamos ver É uma delícia acordar e notar que o mundo é nosso palco Onde a gente transforma sonhos em realidade Do nosso jeito Forte Mano Decidida Ficou muito bom, velho E com a nossa estrela Mano, eu imagino o trabalho que deu pra Luana fazer isso, velho Meu Deus, a Luana edita demais, cara É uma coisa que eu sempre admirei nela Você só precisa de luz Brilhe por Jequiti Pra você que nasceu estrela Meu Deus, velho É pouco esse vídeo aqui, a Luana fez propaganda e eu automaticamente tô fazendo também Por um monte de marca que nem tá pagando a gente, mas tudo bem, né? Agro, a indústria riqueza do Brasil Agro é essencial Agro é tech Agro é fó Agro é tudo Tá na Globo Já pensou uma propaganda dessa na Globo, velho? Eu ia ficar tipo Mano, tá tudo bem com a Globo? Mano, essa é a propaganda mais perfeita que eu já vi, velho E às vezes não É bom que é o Dolly fazendo propaganda da Coca, né? Mas tudo bem Mano, como é que pode uma empresa fazer uma propaganda que pegou tanto, né, velho? Não sei Ficou muito bom, mano Dolly preto Ih, vamo ver, hein? Se você admira a tecnologia O design Meu Deus, mano É a esportividade dos carros alemães E a perfeição dos luxuosos ingleses Você vai adorar o i30 E pior que é o i30 mesmo esse carro? Não sei, não vou pesquisar também, não A nova sensação da Hyundai Meu Deus Mano, o Shuga tava de blusa na praia, mano O Shuga é muito eu na vida, velho Acho que era o Shuga mesmo, deixa eu ver É o Shuga Meu Deus Mano, ficou muito bom, Luana, parabéns, de verdade, ficou muito bom, velho Acabou já? Ah não, mas já acabou? Pelo amor de Deus, ele deu 4 minutos de vídeo Não, vamos reagir a outro vídeo aqui, ó, muito top, muito bom, muito da hora Conversei com o John Cook no Zap Zap Ai, 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 vamos ver o que vem aqui Ah, ela colocou a voz do Google Luana, cuidado com a voz do Google, hein? Pode dar ruim Ah, com certeza, deve ser 100% real conversar com o John Cook no WhatsApp, né? Depois ele me passa o número, por favor Então bora lá Bora Bora Eu começo me fazendo de difícil, mas ele está animado, então vamos perguntar como ele está Não, mas se você manda oi, a pessoa responde oi e dizem Essa pessoa está afim de você Não sei, eu ouvi falar isso, é verdade? Se é, se não é, vocês deixem descobrir tais Temos que conversar normalmente antes Se, e você? Faltou o M ali, mas vou dar um perdão pra ele Primeiro tem que seduzir Esse João demora muito pra digitar Demora mesmo, meu Deus do céu que demora Essa conversa está muito parada, Pris Não, tá mesmo, essa pessoa manda isso ali, eu já tinha cortado papo, não vou conversar com você mais não Sabe, eu fico às vezes me perguntando isso, você está conversando ou somente sendo respondido? Eu sou o tipo de pessoa que quando eu vejo que eu estou sendo apenas respondido Eu paro de conversar Obviamente, tem vezes, por exemplo, vocês me chamam no Instagram, eu sempre estou respondendo vocês lá É mesmo, é? Aí como eu não conheço a pessoa, não tenho uma afinidade, eu não vou tipo Tipo, entendeu? A gente vai respondendo e tal Mas quando você vai pegando a intimidade e a pessoa só te responde, ela não rende o assunto Aí eu não troco ideia não Tá me tirando? Ir desse assunto logo e pedir grana Ô louco, vai pedir grana? Pelo menos é grana, né? Imagina se fosse nudes Aí daria ruim, né? O menino endoidou Vou perguntar o que ele está fazendo Nossa, mas que demora, hein, J. Cook Acho que alguém fumou todinho Ele fumou, foi Nargley mesmo Fumou Nargley, gente, não fuma Nargley Quem fuma Nargley vai pro inferno, fiquei sabendo Aceita é a verdade Mas pelo menos ele está apaixonado por mim Pronto pra eu pegar o dinheiro que eu preciso pra comer X tudo Ah, agora que eu vi você, amor Hummm, se a pessoa responde você, amor, eu falo Eu te dei essa intimidade? Ué Olha que fofo, ele está preocupado comigo Meu Deus, como assim, velho? O J. Cook está fumado, mano Não estou entendendo mais nada Nem eu O que está acontecendo, velho? J. Cook fumou, mano Agora pro plano Mano, se você for pedir dinheiro Você não pode ser assim Me dá dinheiro, não Você tem que falar assim Você quer pedir alguma coisa emprestada Você tem que ver se a pessoa tem aquilo, entendeu? Você armará a pulca pra ela Pra depois ela cair Agora eu entendi Meu Deus, eu ensino a vocês como pedir dinheiro emprestado Coisa errada, velho Acho que ele caiu Está completamente apaixonado por mim KKKKKKKKKKKKK Ele não me deu grana Ele chama pra fazer a compra Foi inteligente Você precisa pra o quê? Pra tal coisa Então eu vou te dar Mas você vai fazer compras Porque aposto que ele pode me dar muitos McDonald's Ah, não McDonald's Ele está Não, McDonald's não, velho McDonald's não, velho Você tem que pedir coisa Videogame, Playstation McDonald's é barato, velho Com saudades de mim Não sei se contei pra vocês Mas o João Cook vem me ver todo fim de semana O João Cook Nunca mais falo palavrão O quê? Desculpa, nunca mais falo palavrão Vou voltar a ir à escola Eu me per... Quê? Eu não entendi o que ele falou Acho que alguém está dando todinho vencido pra ele Aqui vemos que eu não sei escrever Ele mudou de assunto Ele é muito aleatório, mano Pelo menos a gente sabe que ele está conversando Ele não está respondendo O problema é que ele não está conversando a mesma conversa Ele está em Nárnia Pelo visto não vai me levar pra comer lanche mais O João Cook me ama Se vocês quiserem O dia em que nos conhecemos É como se fosse hoje Quê? Não entendi nada Aço o número de mim pra vocês Ele está solteiro Mas seria melhor ainda acordar do seu lado Te dizendo te amo todos os dias Você aceita? Quer casar comigo, princesa? Te farei muito... Quê? Acho que vou parar de pedir o dinheiro dele E vou ter um relacionamento sério Não, se você acabou de conhecer a pessoa E essa pessoa te pede casamento Corre É treta, mano É treta Você é louco, mano Ele me pediu em casamento O coitado vai passar fome Porque eu não sei fazer nem meujo Mas não é porque você é rico não, tá? É porque você tem dinheiro É diferente Vixi, deu ruim, hein? Não acredito que estou sendo chifrada pelo João Nem começou e já tá sendo chifrada pelo João Cook João Meu Deus, mano Agora ele me chama de Luana Ele está tentando mudar de assunto Véi, eu já teria bloqueado Essa pessoa aí, no mínimo aí Ela tá com uma entidade no corpo Não tem condições de uma coisa dessa, véi Meu Deus, meu namorado fica mandando mensagem Enquanto estou descobrindo a traição do João Se ele estiver me traindo Vou socar um todinho no nariz dele Agora ele passou dos limites Quem é essa piranha que ele estava falando? Meu Deus, véi O Jungkook tá fumado, mano Ele está se fazendo de desentendido Vou parar de falar É lógico, foi esperto Mudar de assunto é sempre Mas eu não vou deixar Assim irei contar pro Jin Essa safadeza Vamos ver o que ele vai falar Eu acho que o Jin vai estar mais fumado ainda Que quer ver? Ai, me deu até um sono aqui Conversar com o Kuk Acho que é porque eu lembro de biscoito Que? Entendi não o que eu quis dizer não Vamos Todos estão fumados Só pode É verdade Bom, galera A gente vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Um beijo, um abraço Eu vou ficando por aqui Me segue no Instagram Tchau Tchau